A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 17, versículos 1 a 6 Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos, é inevitável que aconteçam escândalos Mas ai daquele que produz escândalos Seria melhor para ele que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse no mar Do que escandalizar um só desses pequeninos Prestai atenção Se o teu irmão pecar, repreende-o Se ele se converter, perdoa-lhe Se ele pecar contra ti sete vezes, num só dia e sete vezes Vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé mesmo, pequena como um grão de mostarda Poderias dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar E ela vos obedeceria Caríssimo irmão, caríssima irmã É verdade, para perdoar desse jeito Faz-se necessário uma fé muito grande E por isso, os discípulos de Jesus pediram Aumenta a nossa fé Querido irmão, querida irmã É por causa de Jesus Cristo que a gente vai ao encontro do pecador, do frágil É por causa de Jesus Cristo Que haveremos de ter uma vigilância contínua sobre o nosso comportamento Para não escandalizar a quem quer que seja É por causa de Jesus Cristo Da fé que temos em Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo É por causa dessa fé Que nós podemos também rezar Podemos pedir as coisas que possam parecer mais impossíveis Mais difíceis E no entanto, nós temos a liberdade Podemos pedir com confiança Porque Deus vai ao fundo do nosso coração Ele nos entende É uma boa forma de começar uma semana Deixar com que todos os nossos atos sejam como que Fecundados Por essa chuva, por esse orvalho bonito Da palavra de Deus E tudo seja a expressão Antes de tudo Da fé que nós professamos Em nosso Senhor Jesus Cristo É palavra de vida eterna Em nosso Senhor Jesus Cristo É prazer É prazer É prazer É prazer É prazer É prazer Obrigado.